Surge o novo inimigo dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou Diego Mario, autor da Saga dos Deuses. Sensei é a Time Odyssey e HQ francesa criada por Jerome Elkier e Arnaud Dolan, que apresentam uma nova saga oficial supervisionada por uma Sami Kurumada. Revela uma história paralela após o confronto contra os Cavaleiros de Prata, onde o Cavaleiro de Fênix se nasce para ajudar seus amigos e lutar por Atena. O Comandante Dracma surge nos arredores da Mansão Kido com seus subordinados, os Estigmas, com a missão de descobrir o Paradeiro de Fênix. Dracma derrota Seiya Shiryu Yogishu e em seguida avança contra Atena. Adeus ou alerta que será sua adversária caso planeje fazer mal a Iki, seu companheiro insubstituível. Confira agora a segunda parte do volume 1 que traduzi na íntegra em primeira mão. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Sensei. Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Mesmo sentindo seu cosmo divino, Dracma prepara-se para atacar Atena. Pergunta se será capaz de deter seu golpe, pois mesmo sendo uma deusa, possui um corpo humano vulnerável como de uma mera mortal. Mas já é tarde demais, não poderá escapar. Mostrará a ela seu verdadeiro poder. Dracma avança. Ele rompe o colar no pescoço de Saori, mas o ataque é detido no último instante. Seiya de Pegasus salva Atena. Ele não permitirá que toque um dedo sequer na Senhorita Saori. Seu cosmo reluzente é como o escudo de Atena. Seiya desfere. Meteoro de Pegasus! Os infindáveis socos atingem Dracma como uma chuva de estrelas cadentes. O inimigo é lançado para longe. Seiya previne que não será como antes. Agora poderão lutar de igual para igual. Está trajando a vestimenta sagrada da constelação de Pegasus. Dracma não entende como Seiya conseguiu sua armadura. O cavaleiro conta que Kiki, o discípulo de Mu, o lendário restaurador de armaduras em Jamiel, usou sua telecinese assim como seu mestre e guiou o traje sagrado àquele lugar. O comandante de fato foi surpreendido. Não são tão inúteis como pensava. Porém, avisa que isso apenas atrasa um pouco o que ocorrerá em breve. É muito cedo para Pegasus achar que triunfou. Seiya revela que já descobriu o segredo do ataque de Dracma. Ele pode mudar a percepção do tempo dos oponentes. Ao fazer a passagem do tempo parecer mais lenta, seus ataques serão incrivelmente rápidos. Mais velozes que os Cavaleiros de Bronze e até mesmo os Cavaleiros de Prata. Mas Seiya acredita que se elevar ainda mais seu cosmo, poderá superar essa velocidade. Pegasus queima seu cosmo como jamais visto antes. Seus amigos se impressionam com seu poder. O cosmo de Seiya torna-se dourado e o elmo da armadura de Sagitário parece ajudá-lo. Dando forças como daquela vez que lutaram contra Ikki. Isso está ocorrendo graças ao cosmo divino de Atena. Dracma se assusta, mas chama Seiya de tolo. Os punhos de Pegasus avançam na direção do inimigo. Agora ele possui a velocidade de um Cavaleiro de Ouro. Meteor de Pegasus! Os golpes de Seiya acertam Dracma que não foi capaz de escapar dos raios de luz dourada. Saori permanece elevando seu poder. Kiki fica feliz ao ver Seiya derrotar o inimigo. Os demais Cavaleiros de Bronze se impressionam com o cosmo dourado de Pegasus. Dracma voa pelos ares juntamente com os pedaços quebrados de sua vestimenta. Ele é lançado violentamente na água. Shun fica feliz com a vitória de seu amigo. Sua energia cósmica se fundiu com o poder da armadura de ouro. Seiya está perplexo com o nível de poder que alcançou. Sente como se alguém grandioso tivesse emprestado seu poder por um breve instante para proteger Atena. Alcançando o poder secreto dos Cavaleiros de Ouro. Mas Saori pede que tenham cuidado. Sente agora o novo cosmo ainda mais poderoso que o de Dracma. Do rio surge um cavalo de água. E o novo adversário que o monta segura Dracma desacordado. Ele dá saudações a deusa Atena. Seiya pergunta quem é ele. Revela que é conhecido como a última luz do dia. Uma das doze horas. Os doze guerreiros do tempo. Arthur de Kelp. Dracma acorda e Arthur pergunta se ele perdeu a cabeça. Um guerreiro leptar os minutos. Não deveria ir ao Japão. Muito menos ousar levantar sua mão contra Atena, filha de Zeus. Só pode ter perdido a razão. Arthur pede que Atena os perdoe pelas ofensas. Saori ordena que transmita a seu mestre que atacaria e que é o mesmo que atacá-la. E se realmente deseja machucar seu cavaleiro, ela será sua oponente. Arthur compreende as palavras honradas da deusa. No entanto, avisa que o destino de Fênix não mudará. Pois sua existência ameaça o futuro de seu senhor. Não pode permitir que isso ocorra. Portanto, tem certeza que irão se reencontrar. Já que seus caminhos vão se cruzar novamente. Arthur de Kelp desaparece nas águas com Dracma. Yoga não imagina quem são eles. Mas se não desejam armadura de ouro, não são perseguidores enviados pelo santuário. O que mais preocupa a Shun é que parece que vieram de tão longe somente para atacar seu irmão Iki. Gostaria de saber por que quer encontrá-lo. Seiya percebe que falam de um mestre como se fosse uma divindade. Nos pensamentos de Saori, não há mais dúvidas. É o deus que governa as horas. Portanto, sua verdadeira identidade só pode ser daquele deus do tempo. Conheça o mangá que desenha revelando a continuação do Prologo do Céu. A história final dos cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física. Com a saga completa estão na descrição. Nos cinco picos antigos na China, Mestre Ancião sente uma perturbação no cosmo de Atena. Como uma sombra de medo. Ele tem um mau pressentimento. O mais implacável e aterrorizante de todos os deuses titãs do panteão. Finalmente começou a registrar seu nome na história. Interferindo em seu curso normal. Ninguém é capaz de resistir a suas presas afiadas. Misofeta menos a técnica secreta concedida por Atena. Que faz seu coração bater 100 mil vezes por ano. Não foi comprometida pelo deus. Mas chegará o momento em que será novamente seu escravo. Shunhei se aproxima preocupada. Ela pergunta se a vida de Shiryu corre perigo novamente. Mestre Ancião teme que sim. Afinal o inimigo que os cavaleiros de Atena terão que enfrentar é impossível de ser parado. Assim como o fluxo da ampulheta da vida dos humanos. Eles irão combater a fúria de um deus. O mestre das 12 horas. Aquele que governa o tempo. O deus Cronos. Arthus retorna o templo de seu mestre. Chegando a sala do trono. Se ajoelha diante de Cronos informando que cumpriu sua missão. Trouxe o que deseja. Está dentro da caixa selada. O deus diz a seu servo mais próximo dentre as 12 horas. Que aquela escultura em baixo relevo é o símbolo de sua admiração pelos 12 principais deuses do Olimpo. Ninguém sabe o quanto ele deseja e merece ser como eles. Para se tornar o 13º deus do Olimpo. Arthus dedica sua vida para que seu senhor alcance esse objetivo. Cronos pergunta se realmente tem certeza disso. E então irá lhe fazer uma pergunta. Ele se vira furioso. Em suas asas é possível ver o que aconteceu anteriormente com Dracma. Quer saber como Arthus foi capaz de cometer tantos erros. Movendo sua mão envolve o Cavaleiro do Tempo em uma aura vermelha. Que começa a fazê-lo sofrer. Arthus pergunta por que seu mestre está fazendo isso. Cronos diz que é perdoável seu subordinado levantar sua mão contra Atena. Mas é inaceitável que Arthus tenha interferido para salvá-lo. Ao invés de abandonar o Lepital, seu destino. Fênix deve ser eliminado sem que saibam quem ordenou. Mas por culpa de Arthus, Atena imagina que Cronos esteja desafiando os deuses. Ao passo que na verdade ele os respeita, sobretudo Zeus, o pai dela. Atena vai lutar contra ele para proteger o Cavaleiro de Fênix. O Guerreiro do Tempo de Kelp reconhece seus erros e implora por perdão. Mas não compreende como o Cavaleiro de Bronze pode interferir nos planos de um deus como ele. Cronos revela que na verdade, o Cavaleiro de Fênix está destinado a se tornar a reencarnação de Hades. O imperador do mundo dos mortos. O deus mais importante do inferno. Desde os tempos mitológicos, se repete a cada 200 anos a Guerra Santa entre Atena e Hades. Para que a Terra continue sendo um mundo iluminado, é necessário a vitória de Atena. A deusa da Guerra sempre venceu, porém, a próxima guerra será vencida por Hades. Atena será derrotada. Cronos pode ver tudo isso no fluxo do tempo. Pandora, que serve Hades, mudou de estratégia após incontáveis derrotas. Ao invés de escolher o coração mais puro, optou por Ikki para ser um receptáculo de Hades. O homem com uma poderosa alma guerreira. Dessa forma, reencarnado nesse homem, despertará como um deus implacável. Assim, Hades terá sucesso no grande eclipse e mergulhará não apenas a Terra, mas também o Monte Olimpo na escuridão eterna. Até mesmo Zeus, o rei dos deuses, está preocupado com a situação. Se ele puder evitar essa crise, detendo o último eclipse, Zeus prometeu tornar Cronos um deus do Olimpo, ao lado dos 12 grandes deuses. No entanto, por alguma reviravolta do destino, Fênix recentemente reviveu, fazendo o futuro dos deuses do Olimpo ser envolvido pela escuridão novamente. Mas ainda há esperança. Cronos vê que Arthos lhe trouxe o que pediu. O Senhor do Tempo convenceu Hefesto, o deus ferreiro, a lhe ajudar. Rompendo o selo de Hefesto, Cronos revela que essa caixa contém um dos itens mais valiosos de sua forja. Um fio de oricalco, o lendário metal do Olimpo. Ordena que Arthos leve o fio imediatamente para as três irmãs do destino, as Moiras. Deve entregá-lo agora mesmo. As Moiras que testem os destinos irão concluir o fim de Fênix. Ele definitivamente deve ser destruído. Kelp compreende. É noite. A luz de uma das salas da mansão Kido permanece acesa. Saori acredita que Cronos, o deus do tempo, está por trás de tudo isso. Atuando escondido nas sombras, pois ele governa às 12 horas. E Arthos afirmou pertencer a esse grupo de guerreiros. Seiya pede que Shun não se preocupe. Seu irmão é o mais forte entre eles. Além disso, Ikki não é fácil de ser eliminado e Seiya sabe muito bem disso. Precisam acreditar nele. Shun percebeu que o novo inimigo não busca a vida de Atena ou a máscara da armadura de ouro. Somente tem interesse na vida de Ikki. Saori concorda. Sente o perigo se aproximando. Ela precisa ajudá-lo o mais rápido possível. Mas Shiryu se lembra que sequer sabem onde Ikki está. Nem se ainda está no Japão. Ou talvez tenha voltado para a Ilha da Rainha da Morte. Seiya está disposto a partir imediatamente para encontrá-lo. Yogi acredita que ele possa estar na Ilha Kanon. Seiya pergunta por que estaria lá. Seiya se lembra que quando se encontraram pela última vez, Fênix estava muito ferido. Provavelmente deve ter ido se recuperar no vulcão da Ilha Kanon. Aquele é o lugar para onde vão os cavaleiros feridos. Expostos a fumaça vulcânica, seus ferimentos se curam. E assim poderão lutar novamente. Ikki só pode estar lá. Eles devem se apressar para encontrá-lo antes que seja tarde demais. A história está cada vez mais empolgante, revelando personagens misteriosos com design impecável. Finalmente foi revelado o grande inimigo da nova saga dos Cavaleiros do Zodíaco. O Deus Kronos. Na versão japonesa foi chamado de o mais implacável dos deuses titãs. Já na versão original francesa é descrito como o mais implacável dos deuses do Panteão. Diferente do deus primordial do tempo que transcende os Olimpianos. Apresentado em Shentsya Next Dimension. E do rei do clã dos deuses titãs que lutaram na Titanomáquia. Revelado no episódio G. Temos em Time Odyssey o deus que respeita os deuses do Olimpo. E almeja ocupar a posição de décimo terceiro deus do Panteão do Céu. Rege às doze horas. Os Guerreiros do Tempo que estão acima dos Leptás. Os Minutos. Que por sua vez são superiores aos soldados Estigmas. O surgimento das três irmãs do destino As Moira se aproxima. Não perca a terceira parte do volume 1 de Sentsya Time Odyssey. Eu estou adorando e você? Me conta também qual a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Sentsya desde a época da Manchete. Aqui está a playlist da obra oficial Sentsya Gonage. Conheça a batalha contra a estreia, a deusa da justiça antecessor a Zeus que dominou a Terra no passado. E planeja retornar ao mundo derrotando a Atena. A grande batalha dos cavaleiros tem início. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, subscribe e comente a hashtag Artus. Muito obrigado!